Baby Bus Sorvete, sorvete, geladinho sorvete Sorvete, sorvete, geladinho sorvete Ah, quer fazer o pedidor? Sorvete, sorvete, delícia! De várias cores, escolha, por favor, e várias formas Agora diga qual deles você quer Eu quero amarelo com triângulos Certo! Sorvete amarelo, cobertura triângulo Adivinha que gosto ele tem Sorvete de queijo Sorvete, sorvete, geladinho sorvete Olá, quer fazer o pedido? Sorvete, sorvete, delícia! De várias cores, escolha, por favor E várias formas Agora diga qual deles você quer Sorvete vermelho, cobertura circular Adivinha que gosto ele tem Sorvete de maçã Sorvete, sorvete, geladinho sorvete Sorvete, 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 delícia! De várias cores, escolha, por favor E várias formas Agora diga qual deles você quer Você tem algo que me faça acordar? Sorvete marrom Cobertura oval Adivinha que gosto ele tem Sorvete de café Uau! Não tô mais com sono Só adultos podem tomar sorvete de café Que calor! Sorvete, sorvete, geladinho sorvete Sorvete, sorvete, geladinho sorvete Sorvete, sorvete Delícia! De várias cores O verde é o mais legal De várias formas Todas elas Sorvete gostoso É pra já! Sorvete verde Nem tem Cobertura sorvete Nem tem Mas adivinha que gosto ele tem Sorvete fresco Sorvete amargo De melão Sorvete azedo De limão Sorvete picante De pimenta